Estamos de volta e a professora Nara Lúcia Peron de Fortes tomou posse hoje na reitoria da Unital, Universidade de Taubaté. O mandato vale por quatro anos e ela deve colocar em prática ações para reestruturar o setor financeiro da universidade. Quem tem mais detalhes é a repórter Sandra Riva, que está na Unital e fala ao vivo com a gente. Sandra, boa tarde. Quais os desafios dessa nova gestão? Oi, Nicolini, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha o Bande Cidade 2ª edição. São muitos desafios, lembrando só que a gente está aqui no auditório do Campo de Engenharia Civil, onde agora há pouco foi dado posse, portanto, à nova reitoria. E para falar com a gente sobre esses desafios, ao meu lado está a nova reitora, que é a professora Nara Lúcia. Eu queria que a senhora explicasse para a gente, professora Nara, quais são os desafios da gestão da senhora? O primeiro, que a senhora falou que ainda vai avaliar, é com relação à questão financeira. São 211 milhões de reais de arrecadação que são previstos para esse ano de 2018, sendo que isso representa uma queda de 6,6% em relação ao mesmo período do ano passado. A senhora falou, antecipou para mim, que ainda não tem esses números e que vai avaliar nessa tarde. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Hoje à tarde nós vamos dar posse aos novos pró-reitores, e aí vamos avaliar esse balanço, esse saldo e ver se realmente vai ter essa queda. E aí a gente tem, claro, toda uma projeção e todo um projeto para a gente recuperar isso, que são ações para arrecadar novos convênios, a expansão do IAD. Então tem ainda como recuperar essa perda se realmente aconteceu. E hoje vai ser dada a posse também à pró-reitoria, né? E vai ser analisado esse balanço. E também hoje a senhora vai discutir, vai se reunir com todos para falar sobre os novos projetos. De repente, a construção do campus é uma demônica que foi abordada pelas últimas duas administrações? Sim. Hoje, às 15 horas, nós vamos dar posse aos novos pró-reitores, à nova equipe. Aí nós vamos analisar toda uma avaliação, um diagnóstico administrativo e financeiro, que não foi solicitado para a gestão anterior. Nós vamos analisar... A gente já afirmou que nós não vamos construir um novo campus. Nós vamos intensificar e vamos agrupar as áreas de biociências exatas e humanas. Muito obrigada pelas suas informações. Boa sorte com a nova administração. E a gente volta com você no estúdio, Nicolini. Obrigado, Sandra. Boa tarde para você. E olha, quem depende do transporte coletivo em Taubaté vai ter que preparar o bolso. E a partir do próximo dia 15, a tarifa de ônibus vai ficar 11% mais caro. O valor deve subir de R$ 3,50 para R$ 3,90. Já quem usa a bilhetagem eletrônica vai pagar R$ 3,80. A medida vale para a frota da ABC Transportes, que opera o serviço na cidade, e também para o Tcetal, o transporte complementar. O último reajuste, em julho do ano passado, foi de 6%. Segundo a Prefeitura, a adequação foi necessária devido ao aumento do custo do diesel a gastos com funcionários e outros investimentos. A travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela ficou paralisada por quase uma hora nesta manhã devido à força dos ventos, que chegaram a 55 km por hora. O serviço foi interrompido por medida de segurança e retomado por volta das 10h30. confira então agora como fica a previsão do tempo para esta tarde. Informações da Somar Meteorologia. Na Serra e no Vale do Paraíba, a terça-feira segue com o tempo aberto, sol e baixa umidade do ar. Em Santo Antônio do Pinhal, a máxima chega aos 20 graus. Em Jandeiro, o termômetro chega aos 24. Já em Queluz, faz até 28. E Guaratinguetá, 29 graus. No litoral norte, as nuvens aumentam agora à tarde e pode chover entre a tarde e a noite. As temperaturas atingem os 27 graus. Talbaté com até 27. Haverá aumento da nebulosidade. Amanhã, a máxima não passa dos 25. Ainda assim, não há previsão de chuva para os próximos dias. Ilha Bela com 28 graus. Aumento das nuvens e chuva à noite. Amanhã, tempo encoberto e pequena possibilidade de chuva. A máxima será de 26 graus. O Bande Cidade volta em instantes e no próximo bloco, o preço da cesta básica, que volta a subir na região nesse mês de junho. Os detalhes já já. Agora, uma e oito.